eu estou mostrando para vocês aqui como eu postei aí no canal aí umas duas semanas atrás aí o meu galãozinho minha torneirinha de água hoje eu vou estar trazendo aí deixa eu colocar para cá uma invenção minha que não faz você gastar o dinheiro é simples e fácil um tripé um tripé de bambu para trabalhar na roça cortei três bambus da mesma mesmo tamanho do metro e vinte e afinei a ponta deles aqui ó para estar enfincando no chão passei o amarril vocês podem estar vendo aí ó ó como ele fica esticadinho bonitinho e aqui meu tripézinho é muito pequeno deixa eu filmar mais ela aqui no chão aqui para ele parar aqui e aqui eu coloquei meu tripé enfincado no bambu aqui ó aí você coloca o celular aqui e regula sem regulagem para você ir filmando a sua horta da hora na garagem e espero que todos tenham gostado se gostou deixa o like bacana no vídeo um abraço a todos Tchau, tchau.